Olá a todos e bem-vindos a mais um brinde com Bernardo Correia de Barros, o Presidente do Turismo de Cascais e um recente e bom amigo. Bernardo, cascalense de gema? Bem, cascalense de gema, de coração sim, nascido no Porto, passei três alegres dias no Porto, na maternidade da Lapa, na Ordem da Lapa, a minha mãe fazia questão que os filhos fossem nascer ao Porto, os meus pais são do Porto, os meus avós são do Porto, eu passei lá três dias, a ligação ao Porto era Natal e os anos da minha avó e uns dias durante o verão, mas sim, cascalense de gema, de coração, o meu sítio favorito no mundo inteiro, portanto eu digo que sou cascalense, ponto final parágrafo, portanto esta terra ligado ao tomo. Mas e diz-me uma coisa, e clubisticamente o Porto ficou-te no sangue? Olha, eu ligo pouco a futebol, ligo muito pouco a futebol, eu digo que sou do Porto só para ter conversas futebolísticas com os homens, portanto consigo ter ali três, quatro minutos sobre futebol, mas entendo pouco de futebol, mas digo que sou do Futebol Clube do Porto e também digo que sou do Estoril Praia, portanto é o clube do coração, é o Estoril Praia, sendo que o Porto foi, o meu pai era do Futebol Clube do Porto e tal, portanto eu dizia que sim, só porque o meu irmão mais velho era do Sporting, então eu era do Porto, acho que era um bocado isso. E para estás dentro da família, não é? E para estar dentro da família. Olha, e então uma vez aqui em Cascais, onde é que cresceste, onde é que passaste os teus colégios, onde é que... O teu percurso? O meu pai, psicó-criminal na cadeia do Linhó, portanto no limite do Conselho de Cascais, freguesia de Alcabides, obrigado, freguesia de Alcabides, estudei desde cedo no Colégio Amor Deus, aqui em Cascais, mais tarde, a partir do oitavo ano talvez, escola secundária Ibomucana, escoteiros de Estoril, que fiz, já não sei, 20 anos de escotismo, talvez, 20 anos de escotismo, natação nos bombeiros voluntários de Estoril, judo nos bombeiros voluntários de Estoril, portanto a vida toda por aqui, toda por Cascais, Cascais freguesia, Estoril, antiga freguesia também, Alcabides, onde passei muito tempo, treinei no Clube Nacional de Ginástica, Volleyball na parede, portanto, Cascais, ia viver Cascais sempre, sempre. E para estudar a Universidade, para onde é que foste? Olha, eu estudei mais tarde, portanto, ali aos meus 20, portanto, eu aos 18, faltou uma matemática, fui para a tropa Pebeja, portanto, eu toda a vida trabalhei, desde os meus 15 anos que sempre trabalhei, aos 18 fui chamado para a tropa, eu fui o último ano de tropa obrigatória, imagino-se, é azar, é azar. Eles queriam-te na força. Certo, certo. Depois, aos 20 anos, entrei para a indústria farmacêutica, portanto, aí o meu trabalho mais à séria, e entrei para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas em Relações Internacionais e Ciência Política, mas que não fiz uma única cadeira em Relações Internacionais e Ciência Política, portanto, tive matriculado dois anos, trabalhava, 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 portanto, uma doideira, mas... E não foi isso que te puxou e foi mais... Não, mais tarde. As mãos na massa, como hoje em dia, não é? Sim, as mãos na massa, sempre, lá está, sempre trabalhei, sempre ganhei-me dinheiro, aos 20 anos ganhava mais que a minha mãe, técnica superior da função pública, aos 22 ou 23 ganhava mais que os dois juntos, não é? Portanto, isto de trabalhar para a indústria farmacêutica, que era uma indústria muito forte, na altura ainda é, mas na altura pagava muito bem, muito acima da média, com muitos prémios, e eu na altura em vendas, primeiro em vendas, depois em marketing, com vendas e marketing, ganhava muito, muito dinheiro, portanto, quer dizer, os estudos eram assim uma coisa que ficava um bocadinho para trás, estudava muito o que vendia, estudava muito os meus produtos... Aquilo que precisava? Aquilo que precisava, e mais tarde é que fui tirar jornalismo e depois educação executiva também, jornalismo no INP da Lisófona e depois, mais tarde, educação executiva na Rotterdam School of Management, na Universidade de Erasmus, em Roterdão, na 9SBE, ainda não era aqui em Carcavelos, mas é Lisboa na altura, portanto, fui escolhendo o que é que queria estudar em vez de seguir o percurso normal, talvez, de sair do secundário e entrar na universidade direto. E como é que és puxado aqui para este cargo, também político, como é que és puxado para o turismo de Cascais? Olha, eu faço parte de um grupo político, da qual faz parte o vice-presidente da Câmara, o Miguel Pinto Luz, o vereador Nuno Pitera Lopes e tantos, tantos, tantos outros, talvez desde os meus 18 anos. E eu, lá está, na altura, trabalhava no Cascais Shopping. Eu comecei a trabalhar no Cascais Shopping aos 16 anos, primeiro no McDonald's, que muito me orgulho, eu costumo dizer que era o melhor a lavar chão, podias comer sushi no chão e sorria e cantava a lavar chão e tenho muito orgulho de ter trabalhado no McDonald's. Depois, trabalhei numa série de lojas dentro do McDonald's também, aqui no Marina, trabalhei aqui no Marina, vim a fazer caipirinhas, vim a fazer 200 caipirinhas para ganhar mais dois contos. Espantaclar. Não tinha a ver com o número de horas, tinha a ver com o número de caipirinhas que conseguia preparar antes de ir trabalhar para o News, onde comecei a trabalhar com 15 anos, imagina. Portanto, o Miguel Pinto Luz chama-me para um projeto político, na altura, para pensar Cascais, foi este o desafio que ele lançou, pensar Cascais, reunimos semanalmente a pensar Cascais e depois na indústria farmacêutica, naturalmente, me fui aproximando mais do território e de querer fazer a diferença no território. Comecei por me voluntariar num projeto que viria a ser as conferências de Estoril, portanto, ainda não era nada, era só um projeto, depois deu nas conferências de Estoril e depois o Miguel Luz lançou-me o desafio, o Miguel Luz e o Carlos Carreiras lançaram-me o desafio de integrar o gabinete do Miguel Luz e aí começou a minha participação, portanto, fui requisitada à indústria farmacêutica, tive requisitada há alguns anos à indústria farmacêutica para colaborar aqui no município, para construir um território melhor para os meus filhos, para os meus netos, para os teus filhos, para os teus netos, tentar fazer a diferença. Portanto, Cascais e o Miguel Luz tiveram a sabedoria de ir desafiar e captar talento para vir para o município, para tentar fazer a diferença. E isso foi sempre a par da tua carreira profissional, portanto, ou seja, foi muito cedo que, no fundo, fazias os dois mundos. Foi talvez aos meus, sincero, aos 27 que me voluntariei para participar num projeto, o tal que viria a ser as conferências de Estoril, e aos 29 integrei o corpo político, se assim quiseres, da Câmara Municipal de Cascais, primeiro como membro do gabinete do Miguel Pinteluz, depois como adjunto, depois como chefe de gabinete do Miguel Pinteluz, depois como administrador da empresa Cascais Dinâmica, depois fundámos o Turismo de Cascais, aí como vice-presidente, o Duarte Nobreguedes como presidente e eu como vice-presidente, e depois esta passagem onde estou há um ano e oito meses, um ano e nove meses, enquanto presidente de Turismo de Cascais, e estou presidente de Turismo de Cascais, eu não sou presidente de Turismo de Cascais. Mas isso nota-se em ti. Por isso, a minha próxima pergunta, o que é que te dá prazer no Turismo de Cascais, o que é que te dá prazer, e agora que és presidente e no fundo que és a cara do turismo, o que é que te dá prazer fazer aqui? Olha, em primeiro lugar, dá-me um prazer enorme trabalhar diretamente com o setor público e com o setor privado, eu nunca acreditei nesta história dos índios e dos co-boys, o privado é muito bom e o público é muito mau e que estão em cantos opostos, não, o Mohamed El Baraday, que teve cá nas conferências de Turismo e que eu tive o prazer de privar, diz uma frase que o presidente Carlos Carreiras usa muito e que eu também uso muito, que é ou vencemos juntos ou falhamos separadamente, e tu não consegues fazer uma política para o turismo sem estar 100% articulado com o território, porque imagina que o turismo quer fazer disto o melhor destino de praia do mundo e o Carlos Carreiras, por absurdo, decide quer fazer uma pedreira ali da praia dos pescadores e começa a escavar aquilo tudo, tem que estar 100% alinhado a política do território com a política de promoção turística e de captação dos turistas e que naturalmente dará captação de maior investimento e por aí fora, portanto isso é o que me dá mais prazer, articular com privados e com o público e tentar fazer com que a atividade económica em que as cais cresça, por seu lado também crie mais emprego para criar mais condições para os que cá vivem, que vão conseguir ganhar mais dinheiro e se ganharem mais dinheiro vão conseguir produzir mais empresas, mais empresas, mais negócio, mais negócio e mais empregos. E certamente essa estratégia será um sucesso. Portanto, voltando aqui um bocadinho aos escuteiros, o que é que isso te marcou no teu crescimento que tem a ver com a minha próxima pergunta? Olha, os escuteiros, em primeiro lugar, trouxeram-me espírito corpo, lá está a história do vencemos juntos ou falhamos separadamente, se calhar começou a nascer aí, espírito corpo, espírito de entre-ajuda, o espírito de ajudar ao próximo, trouxe-me amizades para a vida, é incrível, tu ficas 30 anos sem veres um antigo colega escuteiro e parece que foi ontem, porque dormiste com eles muitas vezes, partilhaste a mesma tenda, cozinhaste com eles e se não cozinhastes não comias, lavaste a loiça com eles, foste fazer voluntariado com eles e portanto é uma ligação umbilical, os meus grandes amigos, a grande maioria deles são antigos escuteiros, não é? E é muito engraçado e se um escuteiro precisa de ajuda o outro está lá. É por isso que eu te ia perguntar, achas que essa vivência nos escuteiros é que te, no fundo, levou para este lado filantrópico de estares também hoje na presidência da Sailor's for the Sea? Eu acho que a base pode estar aí, mas o Game Changer não foi esse, o Game Changer foi, eu estava em Sausalito, Sausalito é a cidade dominada com Cascais, do outro lado da Golden Gate Bridge em São Francisco e é muito parecido, é muito engraçado, tens a Ponte Sobretéjo e tens a Golden Gate Bridge que são gêmeas, não é? E tu atravessas a Golden Gate Bridge e entras num parque natural, parque natural Cítra Cascais, imagina, e chegas a uma baía maravilhosa, é muito bonito, tens um clube naval como tens aqui o clube naval de Cascais que temos aqui nas nossas costas. É um gêmeo de Cascais. É um gêmeo de Cascais. E eu quando lá chego e fui a trabalhar pelo município, tenho oito pessoas à minha espera, todos voluntários, que passaram quatro dias comigo, pequeno almoço, almoço e jantar. E no primeiro almoço eles explicam-me o que é que faziam. Olha, um era dono de um grande escritório de advogados, que tinha escritório nos 50 estados mais um dos Estados Unidos, tinha tipo quatro ou cinco mil advogados a trabalhar para ele. O outro era dono de todo o merchandising a nível mundial da Chrysler Jeep. A outra senhora era a maior real estater de São Francisco. A outra senhora tinha sido secretário do Steve Jobs e dizia com graça, ele não tinha dinheiro para me pagar, pagou-me com ações. E era isto. Gente com tempo. Gente com muito pouco tempo, mas que dicou quatro dias a mim, a Cascais. E eu cheguei ao quarto hotel, estava a responder e-mails, que janta-se muito cedo nos Estados Unidos, como sabes, tu exportas muito para lá, e estava a responder a e-mails e eu estava a pensar, Bernardo, mas que raio, tu achas que fazes muito porque trabalhas para o município, mas não dedicas tempo nenhum teu ao resto do mundo. E tu consegues arranjar tempo. Eu não durmo muito, consegues arranjar tempo. Então, lembrei-me da Celas Fora da SIC, que conheci aqui em Cascais, curiosamente, que estava a certificar a America's Cup World Series, que foi aqui em 2011. E eu gostei muito do trabalho deles, e eu acredito em dois desígnios para o país, turismo e mar. E o Cascais Carreiras diz que se tivéssemos investido tanto a explorar o fundo do mar como investíamos a explorar a lua, seríamos um mundo muito melhor, porque tenhamos muito mais recursos, porque a lua não tem nada, a lua é estéril, não é? Sim. A lua é estéril. E então comecei uma demanda de tentar contactar o chairman da Celas Fora da SIC, que é só o David Rockefeller Jr., o pai da família Rockefeller, portanto, que é o presidente do Family Office, portanto, é ele que representa a família em todo o lado, e um dos maiores filantropos em vida. Filantropo que eu não sou. Tu disseste filantropo e eu sou, é voluntário. E eu tentei chegar ao David Rockefeller e mandei milhares e milhares de e-mails para endereços de e-mails que eu desconhecia, a tentar chegar ao David Rockefeller, a tentar lhe explicar que não era filantropo, mas que também não queria o dinheiro dele, mas que tinha a capacidade de agregar pessoas, de agregar potenciais sponsors, de agregar vontades para implementar os programas da Celas Fora da SIC em Portugal. Cascais foi por acaso, portanto, a ação da Celas Fora da SIC a nível nacional, portanto, é uma associação que tem sede em Cascais, mas foi por um acaso, e a partir daí fazer a ação pelo país e pelo mundo, talvez tenha vindo a inspiração do escutismo, a base do escutismo, mas a verdadeira inspiração foi mesmo ver que aquela gente, todos aqueles multimilionários que me estavam a receber, conseguiam ainda dedicar tempo a alguém que estava pago a fazer o mesmo papel que eles estavam a fazer. E isso hoje em dia, certamente preenche-te a alma, tira-te muito tempo, tira-te muito sono. Tira-te muito sono, eu costumo dizer, a Joana, a minha mulher, é uma mulher extraordinária e que apoia a 100% e o pacto é quando ela adormece às 10h30 no sofá eu vou trabalhar para a Celas Fora da SIC. Alguns dias de férias são dedicados a esta ONG que eu tenho orgulho de presidir, tira bastante tempo, tira bastante tempo, mas essencialmente tira é sono. Então, e agora, no fundo, há aquilo que nos traz aqui, não é? Como é que tu enquadras tudo isso? Pá, com o vinho. Com o vinho. O vinho é um… é um parceiro de convívio com amigos, é um parceiro de convívio com a lareira, às vezes, numa noite de inverno com uma boa tábua de queijos, com a minha mulher, os dois sentados no chão, assim, com as costas no sofá, o vinho está presente na cultura portuguesa e, naturalmente, está presente na minha vida também, essencialmente em momentos como estes, de boas conversas, de bons convívios, de boa comida, não é? Eu sou um foodie, adoro comer, aliás, como se vê pela amostra anexa, a minha mulher também adora comer e um bom vinho faz toda a diferença em qualquer refeição. Acreditas que a verdade está no vinho, ou seja, como os romanos diziam, in vino veritas? Eu tento não chegar a esse ponto, que os romanos diziam isso, que eles bebiam vinho a mais e assim apareciam as verdades ou então apareciam as chatices, não é? Porque também há quem tenha mau vinho, como costumam dizer. Não, acho que o vinho tem que ser na dose certa antes de chegar à veritas. Antes de chegar à veritas quer dizer que foi vinho a mais, portanto tentamos não chegar nunca à parte do veritas. O tipo de vinho que escolhes para beber tem a ver com o teu estado de espírito? Ou só bebes branco? Ou só bebes tinto? Ou escolhes conforme a ocasião, conforme aquilo que sentes no momento? O meu pai costuma dizer, já dizia o essa, chegámos à tasca, pedimos vinho, não havia, bebemos branco. Eu não sou dessa opinião porque há brancos absolutamente extraordinários. Como se vê pela amostra anexa, outra vez. A Joana prefere branco. Eu, depende do que estamos a comer, ou branco ou tinto, gosto muito dos dois. Estou a aprender a entrar no rosé, portanto eu acho que o rosé foi muito maltratado em Portugal durante muitos anos e achámos que era uma coisa de turista, não é nada uma coisa de turista, há rosés extraordinários e tu tens um fabuloso. Também são vinhos. Também são vinhos, também são vinhos, tendo a desmistificar aquela coisa das regiões que eu prefiro a lenteja, ou eu prefiro o douro, ou prefiro o verde. Não, a minha evolução com os vinhos e com o conhecimento parco, conhecimento de vinhos tem vindo a desmistificar a história das regiões e é importante que as pessoas também tentem desmistificar as regiões porque há vinho extraordinário em todas as regiões deste país. Portanto é um bocadinho isso, não tenho grande preferência entre branco e tinto. Depende mais da comida do que… Depende com aquilo que está à tua frente para comer e casar. Sim, mas tendo a seguir a sugestão do sommelier ou de amigos, portanto como eu não… Qual é a tua envolvência com os comandos? Envolver você com os espumantes é quase nula, é engraçado. Por acaso tive um jantar extraordinário uma vez com um grande amigo em Halifax, no Canadá, em que o jantar foi ostras e espumantes, e champanhe neste caso. E foi um dos melhores jantares da minha vida, eu acho que foi por causa da conversa. Também. Eu acho que foi por causa da conversa. Mas estou muito pouco dentro dos espumantes, porque a Joana, minha mulher, não é grande fã de espumantes, mas deixa-se ir, deixa-se experimentar. Olha, estou a entrar, estou a entrar. Se calhar está a faltar as ostras. Se calhar faltam as ostras. Se calhar faltam as ostras. Olha, um brinde aos amigos, um brinde a Cascais e saúde. E um brinde a Cascais Wines, um grande projeto de Cascais. Tu és dos grandes empreendedores de Cascais, dos que nos és de orgulho. Lá está, crias emprego. Nasceu a empresa aqui e isso és-nos orgulho e tudo o que precisares de Cascais na promoção internacional, também estamos cá porque tu mereces, tu mereces. Tu tens DNA de Cascais. É verdade. Tens DNA de Cascais. Portanto, obrigado a ti. A nossa. A nossa. E vocês, não se esqueçam de subscrever o meu canal. Há mais conversas e... Saúde. Saúde.